Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita. Está começando mais um programa Além das Letras. E nós vamos começar esse programa com um poema. Vem uma história aí. Como águia em busca da caça. Cá embaixo, o menino âncora sorri de felicidade sem entender que a pipa se alimenta de liberdade. O autor desse poema é José de Nicola. Vocês sabem que eu sou muito curiosa. E o que eu gostaria de saber dessa vez é se você já empinou pipa. Você já empinou? Ou ainda não? Eu trouxe para esse programa alguns artistas que pintaram pipas. Vamos ver? A primeira obra, perto do Lápis da Menina, é de Gustavo Rosa. A segunda obra é de Cândido Portinari. E a terceira obra é de Ivan Cruz. Agora nós vamos brincar com o jogo das rimas. Como o nosso tema é brincadeiras e hoje estamos falando da pipa. Quais as palavras que rimariam com pipa? Uma flor que rime com pipa. Vamos ler juntos? Vamos a outra palavra? Tripa. Mais uma palavra. Ripa. E uma forma carinhosa como se refere em Aflorianópolis, floripa. Agora nós vamos fazer rimas com peão. Essa obra que você está vendo é de Cândido Portinari, em que uma criança segura um peão. Vamos lembrar de palavras que rimem com peão? Pense em algumas palavras. E aí conforme eu for revelando, você vai vendo se você falou as mesmas palavras que eu coloquei aqui. Peão rima com... Vamos ler todos juntos? Então vamos lá. Sabão. Mão. Não. Mamão. Chão. E pão. Novamente. Sabão. Mão. Não. Mamão. Chão. Pão. Agora a palavra que nós vamos rimar é boneca. Pense em algumas palavras que rimem com boneca. Pensou? Eu também pensei. Eu vou revelar as palavras e eu te convido a ler essas palavras comigo. Boneca. Boneca. Sapeca. Soneca. Palhaço. Matriosca. E caneca. Tem alguma coisa muito errada com essas palavras. Eu acho que eu já descobri o que é. Entre essas palavras existem duas que não rimam com boneca. Vamos descobrir quais são essas palavras? Para isso, eu vou ler novamente cada uma das palavras com você. Então vamos lá. Sapeca. Boneca. Soneca. Palhaço. Matriosca. Você tem um palpite de quais são as palavras que não rimam com boneca? Se você já descobriu, aponte para essas palavras. Se você apontou para a palavra palhaço e para a palavra matriosca, muito bem. Essas palavras não rimam com boneca. As palavras que rimam são sapeca, soneca e caneca. Eu tenho uma proposta para te fazer. Proposta do dia. Escolha um brinquedo. E faça rimas. Brinque com alguém. E assim o nosso programa chega ao final. Mas eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri